Eu tô meio estilo, tô no pisque, tô no nível de um ataque, hein, hein, hein O bravo de Konoha, vem com a sambia, roxando, não fique daqui, sou nada, hein, hein, hein Fala, meus queridos, tudo beleza com vocês? Olha só o que eu tô trazendo, antes tarde do que nunca, né? Já dizia os velhos ditados Porque, meu, eu assisti a história toda do Ben aí, o Ben Drowned, muito louca lá do Rue Station Eu esqueci dos rap que vocês estavam pedindo, pedindo e pedindo, então tá aqui Vamos trazer dois sons sobre o Ben Drowned, né, coitado, morro afogado lá, louco Um deles, nossa, peraí, deixa eu pegar o nome aqui É do Redding the Mike Eu nem sei se pode fazer react dele, se tem algum problema, mas vamos aí, velho Rap do Ben Drowned, o homem que sorria Mano E depois, nós vamos pro Keita Beats Que também fez um rap sobre o Ben Ó, eu não sei o que esperar, eu lembro ainda um pouco da história Só vamos que vamos Em um, dois, três Vai Desde já desejo feliz na... Nossa Melhor vídeo, melhor época Ai, caraca, galera Se inscreve no canal, mano Ajuda a nós Foi uma zoeira Redding the Mike Taylor 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 Crazy Monster Eu não sei o que esperar Eu lembro do homem que sorria E me lembrava as doze de Natal Agora vejo o meu sorriso Eu sempre falei desse maluco das máscara Isso e um bom final Olhe nos meus olhos Busque meu sorriso E sinta o que eu senti Sinta o pavor Sinta o amor Sinta no seu coração Que eu já estive aqui E eu tentei Sei que fracassei E destruirei O que há em meu coração Busque meus porquês Mas com sensate Já que o horror Aflora a minha escuridão Mas do que adianta isso Pra no final falhar Mano, o beat e a voz Filha é muito boa, velho Pra que me entender Por que insistir em tentar Sim, é você Aquele homem sorria E me botava uma máscara Pra me transformar em algo imortal E dizia as palavras Esse é o nosso segredo E você nunca poderá fugir daqui Eu vou te assustar Eu vou te pegar Até você Enfim, sucumbi criança Eu te trago essa matança Abrisionada, uma fita Vivendo o seu lume eterno E sem esperança Busca vingança Mas seu recipiente É quem sofrerá Que a dor se aponta Mal ele sabia Que a matinhada De eu torturar Bote um sorriso no rosto E chegue mais perto da água Um destino horrível Eu lembro do homem que sorria E me lembrava as luzes de Natal A dor de meu doido De quem não possui um bom final Eu lembro do homem que sorria E me lembrava as luzes de Natal Agora vejo meu sorriso De quem não possui um bom final Eu lembro do homem que sorria E me lembrava as luzes de Natal Agora vejo meu sorriso De quem não possui um bom final Olhe nos meus olhos Busque meu sorriso E sinta o que eu senti Sinta o pavô Sinta o amor Busque do seu coração Pai que hoje é demais velho Eu lembro do homem que sorria E me lembrava as luzes de Natal Agora vejo meu sorriso De quem não possui um bom final Eu lembro do homem que sorria E me lembrava as luzes de Natal Agora vejo meu sorriso De quem não possui um bom final Caracoles, véi Mano, eu tenho que... Tem mais coisa? Peraí, deixa eu confirmar Tem mais coisa aqui Será que é alguma coisa dele Ou é do vídeo? Peraí Peraí, agora eu não vou esperar Você não pode mais me ver Pois sai que eu vou te ver Caraca, mano Eu depois vou ter que dar uma olhada Pra ver se você ainda tá O Red Esse Red de Mike Ele continua postando Porque canta demais velho Paguei um pau E eu vou falar pra você Ainda bem que eu vi a história antes Porque eu ia ficar aqui Boeiro Falando, mano Que que esse maluco das máscaras Tem a ver com essa história aí Se eu não tivesse escutado Porque eu só joguei Eu não... Né? Se eu não tivesse visto Eu ia estar perdidinho Velho Só vamos pro próximo Porque todo mundo sabe Que é Jay É Vamos aqui Finalizar com o Keita Beats E já aproveitando Que tem um drop De Black Clover Que eu preciso reagir Eu vou ver se eu assisto em live Pra trazer aqui pro canal Então Já é bom já Colocar o Keita Beats Aqui na... No esquema do canal Pra vocês conhecerem Velho Porque ó Rap do Ben Drowned Majora's Mask Creepy Pasta Ben Drowned De Keita Beats Mano Só vamos Vai Keita Mostra pra nós O trampo Velho Vai Eu... Vai Caraca Falhou Ó o sininho como vem Eu era um garoto tímido Travar o jogo Com o final desconhecido E que pouca gente sabe Na escola Perturbado por garotos valentões Quase que consecutivo Não tem muito o que fazer O meu pai me acalmava Dando o que eu precisava Mas até que um certo dia Ele veio falecer Então me isolei de tudo Sem motivo pra sorrir Mas fiquei muito contente Logo após eu ter comprado Um cartucho de console Dela é gente Off Zelda A máscara de Majora Comprado não né Ganhou Caraca Belém Queria ser como Link Corajoso e valente Mas um dia na escola Meu jogo havia sumido Então eu deduzi Que o cartucho Foi roubado Pelo mesmo valentão Que curte Me fazer sofrer E falei pra professora Que olhou sua mochila Encontrando o meu jogo E fazendo me devolver Temendo pelo pior Que me roubassem de novo Veio o jogo Ao meu amigo Pra que pudesse guardá-lo Ele então leva o cartucho E ficou com o telefone Esperando o momento Em que eu pudesse ligá-lo Se passaram os minutos E nada da ligação Meu amigo preocupado Foi até a minha casa E temendo o pior Logo ao se aproximar Vendo o som ecoar Do local em que eu gritava Eu estava lá deitado Apanhando atrás de casa Cercado por valentões Que queriam se vingar O meu amigo viu tudo Mas não pôde fazer nada Porque estava em choque Ao ver meu corpo sangrar E os garotos me bateram Com um pedaço de estaca Que logo danificou A minha órbita ocular E o meu corpo machucado Logo foi jogado ao lago Que de sangue foi tomado Após eu me afogar Meu amigo me resgata Me abraçando Já sem vida Com ele estava o cartucho Escrito o nome Majora Até que o som da sirene Da polícia acionada Por uma vizinha Foi ao nosso encontro Aquela hora Meu amigo já em casa Não conseguia dormir Sei que fosse atormentado Por diversos pesadelos E ele não ter feito nada Ao me ver naquele estado Era o que o incomodava E trazendo desespero Até que de repente o jogo desapareceu O garoto preocupado procurou Mas não o via O tempo se passou E uma noite se chegou Quem fez mal a seu amigo Já está preso nesse dia Por três dias depois Ele soube que o culpado faleceu E que a razão da morte é desconhecida Eles estavam sem os olhos E com console do lado E o cartucho de major A próxima ao corpo sem vida Ele viu que na TV Apareceu no jornal A imagem do cartucho Que eu havia comprado E tomado pelo medo Ele então investigou Descobrindo que no jogo Havia um progresso guardado O nome que estava salvo No progresso era bem O Skokid aparecia Onde ele não deveria Uma figura macabra Com a imagem do Link E ao aparecer no mapa Sempre ela o perseguia E ele viu que na animação Lhe foi apresentado Um garoto com o Link Se é obtacular Eu não estou conseguindo nem falar É aí que ele percebe Que o olhar do personagem Não parava de sangrar Após ele perceber que lhe apareceu A frase que pra outros jogadores Não aparece e teve medo E ela era parecida Com o que falava bem Essa cara encontrou um fim Terrível não é mesmo Notou que na tela de game Eu verá alguém o Link morrer Hulk inédito por ele E lhe foi dito Embora eu saiba Que cê não vai me ajudar Eu não lhe guardo o repor Você é meu melhor amigo Então com muito medo Ele teve a certeza Que aquele personagem Era o seu amigo bem E viveu atormentado Com o peso na consciência Tendo sua razão E ficando louco também Não importa o que fizesse Não podia esquecer O cara puxou de Majore Do que pra ele foi dito Embora eu saiba Que cê não vai me ajudar Eu posso te odiar Você é o meu amigo Mano dos... Quatro minutos e dezoito de pura rima Letra e rap O cara só foi Caraca Keita Beats Ganhou meu respeito Keita Beats E eu confundi tudo Aqui no meio do bagulho Mano Agora eu tô confundindo O cartucho do Sonic XZ Com o que aconteceu Com o Majora's Mask Obrigado por me relembrar Só que tem muita coisa Que teve nesse som do... Do Keita Que eu não lembro no vídeo Tipo Ou teve E agora eu realmente Tô bugado mano Vou ter que assistir de novo Pra confirmar Mas caralho Que muito bom Keita Parabéns pra você Então meu querido Você que chegou até aqui Você que chegou até aqui Você meu Tô falando com você Ó Se inscreve aqui no canal Ajuda a nós Compartilha esse vídeo Deixa seu like Comenta aqui no canal Eu sempre comento de volta Eu sempre respondo E principalmente Eu deixo lá meu likezinho Eu leio de todo mundo Então vamos trocar uma ideia Vamos conversar Sobre esse coitado Desse bem Caraca Mano Eu gostei velho Keita Beats Canta muito O outro também Mano Aqui o outro tem um nome Complicadinho Pera aí Deixa eu pegar o nome aqui É o Red in the Mike Mano Tem que ter um nome Eu vou chamar de Mike Grande Mike também Canta pra caramba Eu achei incrível velho Então ó Se você curtiu mano E quer mais Esses sons de creepypasta Só cola com nós Demorou? Muito obrigado Pela presença de todos vocês E até o próximo vídeo É nóis Falou Porque estava em choque Ao ver meu corpo sangrar E os garotos me bateram Com um pedaço de estaca Que logo danificou A minha órbita ocular E o meu corpo machucado Logo foi jogado ao lago Que de sangue foi tomado Após eu me afogar Meu amigo me resgata Me abraçando Já sem vida Com ele estava o cartucho Escrito o nome Major Até que o som da sirene E aí E aí E aí